Meu paciente, eu tava jogando segura Nossa, padaria grandona Nossa, eu vou parar e se fosse todinha assim, ó Três faixas Porra da macaca, feio, pobre, horroroso, esburacado Você tem que se empolgar, vai perder O quê? A gente vai parar em Brasília, sabe como a gente Se empolgar, vai passar demais Então, eu tenho que ter cuidado, eu sempre socorro Não posso ver uma pista livre que eu já quero aloprar Quer acelerar a fileira Cadê, tá perto? Cadê, meu filho? Vem nessas luzes aí, ó Tchau